Olá, eu sou Andréa Dalvolim, extensionista social rural do Escritório Municipal de Matéa de Espumoso e vou apresentar para vocês uma receita de estrogonofe de tilápia. Para preparar o nosso estrogonofe de tilápia, nós vamos utilizar meio quilo de tilápia, vamos usar também quatro tomates, uma cebola, o suco de um limão e sal a gosto. Vamos usar meia xícara de extrato de tomate, meia xícara de creme de leite, óleo de soja, milho, girassol, óleo de boa qualidade o quanto necessário. E se nós fizermos o nosso prato mais picante, nós vamos usar ainda uma colher de mostarda, uma colher de ketchup e podemos finalizar ele com batata palha. Vamos preparar o nosso molho, refogando a cebola, numa pequena quantidade de óleo, como eu disse, soja, girassol, milho, um óleo de boa qualidade. Essa cebola deve ser bem refogada para ela dissolver e depois se incorporar ao molho. Depois de refogada a cebola, acrescentamos os quatro tomates picados. Depois do tomate, então, bem cozido também no nosso molho, isso levou cerca de meia hora, nós vamos acrescentar a meia xícara de massa de tomate, de extrato de tomate ou massa de tomate, preferencialmente extrato. Vamos também acertar o sal do nosso molho, na verdade acrescentar sal, ele não tem ainda sal, então nós vamos acrescentar uma pequena quantidade de sal e depois no final a gente acerta ele, experimenta e acerta. E como eu coloquei no início, para fazer o estrogonofe um pouquinho mais picante, nós vamos colocar também, então, uma colher de mostarda no nosso molho e uma colher de ketchup. Tanto o ketchup quanto o extrato de tomate, eles podem ser produzidos em casa, não necessariamente a gente precisa adquirir esses produtos. Aguardamos a finalização do cozimento do molho e vamos agora trabalhar com o peixe. Nosso meio quilo de tilápia está picado em cubos e nós vamos, então, colocar sobre ela o suco de um limão. Eu estou usando aqui o nosso limão gaúcho, esse que a gente produz aí no quintal de casa. E vamos também colocar sal numa frigideira com pouca quantidade de gordura. Nós vamos acrescentar o peixe temperado para selar ele. Esse processo é importante para esse peixe não desmanchar enquanto cozinha no molho. A gente faz, então, esse processo de cozinhar ele antes de colocar ele no molho e finalizar o nosso provolato. Nosso peixe já está pré-cozido, nós vamos, então, acrescentá-lo no molho e voltar ao fogo. Finalizado, então, o cozimento, nós vamos acrescentar a meia xícara de creme de leite e desligar a panela. Enquanto misturo aqui, quero destacar que a batata palha vai ser usada na finalização do prato. E está, então, finalizado o nosso estrogonofe de tilápia. É a sugestão que temos, então, agora para a Semana Santa. Desejo a todos um bom apetite. A carne do peixe é uma carne muito saudável. Ela possui uma qualidade de proteínas muito boa. Essas proteínas vão fornecer os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. Então, através da alimentação, a gente precisa suprir. Juntamente com esses aminoácidos, a carne do peixe também vai nos fornecer os ácidos graxos essenciais, que são gorduras extremamente importantes e muito boas para a saúde do nosso cérebro. Além desses nutrientes, a carne do peixe também tem uma quantidade muito boa de vitaminas e de minerais. Um dos minerais que eu destaco aqui é o fósforo. O fósforo é muito importante para a manutenção e para o crescimento dos ossos. Juntamente com o cálcio, ele vai fazer com que os ossos cresçam e se desenvolvam. Então, para que a gente possa ter uma prevenção da osteoporose, ou mesmo já fortalecer os nossos ossos, a carne do peixe é muito importante e tem uma boa quantidade de fósforo. A carne do peixe também é uma carne de fácil digestão, porque ela é uma carne mais leve do que as outras carnes de outros animais, e ela consegue ser digerida com mais facilidade pelo nosso intestino. Então, isso significa que a gente não vai sofrer tanto fazendo essa digestão e vai conseguir absorver melhor esses nutrientes que a carne está nos fornecendo.